A Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado, está disponibilizando uma linha de crédito para empreendedores negros. A repórter Beatriz Manfredini traz as informações. Beatriz, como é que essa solicitação pode ser feita em relação aos recursos que serão destinados às pessoas? Bem-vinda, bom dia. Bom dia para você também, Tiago, Adriana, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, a solicitação para conseguir uma linha de crédito tem que ser feita através do preenchimento de um formulário. Esse programa, chamado Linha Empreenda Afro, ele faz parte de uma parceria, então, do Banco do Povo, que é de gestão estadual aqui do Governo de São Paulo, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho. Então, esses empreendedores negros, eles precisam ir até a Agência de Desenvolvimento aqui de São Paulo fazer essa solicitação, então, preenchendo um formulário de interesse. É importante a gente dizer que são necessários alguns pré-requisitos para que esses empreendedores possam receber essa linha de crédito, esse empréstimo. Eles podem ser empreendedores formais, ou seja, com cadastro, com CNPJ, ou informais, não tem problema, mas eles não podem ter nome sujo, não podem estar ali no Serasa e nem no cadastro informativo de créditos não quitados. Nem como pessoas físicas, então, nem o CPF pode estar sujo e nem o CNPJ, então, nem o nome da empresa. Além disso, esses empreendedores, eles também precisam topar fazer um curso de capacitação para receber esses valores. Também não podem ter outro empréstimo com o Banco do Povo e precisam topar também receber uma visita na empresa, uma visita, então, da Agência de Desenvolvimento aqui de São Paulo para constatar que essa empresa, ela tem aí chances de prosperar e de crescer com essa linha de crédito. É importante a gente dizer, no entanto, que mesmo cumprindo os pré-requisitos, há algumas diferenças dependendo aí do tipo do empreendedor. Para os empreendedores formais, aí o crédito vai de R$ 21 mil a R$ 200 mil, dependendo aí da situação, com juros que variam, olha, ao mês de 0,35% a 0,55% e o prazo é de até 48 meses. Já para os empreendedores informais, aí os valores disponíveis são de até R$ 15 mil, com juros de 0,8% ao mês e prazo de até 36 meses. Esse é o programa, então, Linha Empreenda Afro, parceria da Prefeitura com o governo de São Paulo, uma forma aí, né, Tiago, de tentar ajudar os empreendedores, principalmente depois de alguns anos aí de pandemia, que a economia deu aquela escorregada, então pode ser uma chance aí de tomar um fôlego, oportunidade para os empreendedores negros aqui do estado de São Paulo. Sim, uma ajuda sempre. Bem-vinda, Beatriz Mafredini, você volta no Jornal da Manhã. Até já.